Música Facilitar o acesso das pessoas com autismo ao transporte marítimo gratuito Este é um dos objetivos do projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça que altera a lei que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência A matéria apresentada pelo deputado Valdir Cobalchini estabelece que a carteira de identificação emitida pela Fundação Catarinense de Educação Especial sirva como comprovante da deficiência durante a apresentação para o uso de balsas, ferribolts, canoas entre outros meios de transporte marítimo Hoje há uma burocracia muito grande e o autista obviamente que ele tem uma deficiência merece isso ser considerado com a finalidade de que ele tenha gratuidade especificamente nós estamos tratando esse caso na travessia entre navegantes e Itajaí no ferriboto que hoje infelizmente impede o autista do transporte gratuito Com essa aprovação espero que também seja seguido em outras comissões para que isso se torne lei Ainda em defesa dos direitos das pessoas com autismo a CCJ aprovou o projeto de lei do deputado Mauro de Nadal que dispõe sobre o prazo de validade do laudo que atesta a deficiência A origem deste projeto é fruto de conversas, acompanhamentos, de trabalhos conjuntos que desenvolvemos com as mães azuis e com a comunidade de familiares de autistas no estado de Santa Catarina E eles nos relatam com muita frequência a dificuldade de ano após ano fazendo a renovação deste laudo, sendo que esta síndrome ela é permanente Então não há necessidade de nós todo ano exigirmos esta documentação onerarmos essas famílias, retirar essas famílias da zona de conforto para um deslocamento até uma unidade hospitalar, então o projeto tem esta finalidade A Comissão de Constituição e Justiça aprovou outros projetos na área de direitos humanos Um deles criou o Programa de Proteção à Mulher Gestante das Forças de Segurança Pública do Estado A proposta prevê prioridade no acesso às vagas de permuta entre equipes e na composição de equipe vaga Também é facultado à gestante o dever de prestar atendimento em local de crime e de atuar diretamente com pessoas detidas principalmente quando houver risco à saúde da gestante Também foi aprovada na CCJ a alteração à lei que garante gratuidade no transporte coletivo intermunicipal para as pessoas idosas A intenção é permitir a compra do bilhete a bordo na possibilidade de sessão com fracionamento de preço Então vamos lá! Vamos lá! Obrigado.